Eita, do jeito que está não vai ficar Jesus chegou pra fazer mudança nesta noite Deus vai trazer de volta Tudo aquilo que o diabo levou Melhor dizendo O que o diabo tomou de você Está saindo uma ordem neste lugar E eu já quero profetizar Para a tua história Para a tua vida sentimental Para a tua vida espiritual Para a tua vida material E está chegando coisa nova de Deus pra tua vida Tu crê Eita, está chegando Está chegando Levanta a mão pra cima e dá um prato de glória pra Jesus É noite de restituição Você pode adorar nesse Espírito Oh, recebe o teu louvor Jesus Toda a honra e toda a glória É para ti nesta noite O que eu vivi a toda hora Só sei Porque já passei por lá Meus amigos no mar se foram todos Até os mais de perto não quiseram me ajudar Eu fiquei em sol Como um barco no mar Como um barco no mar sozinho Não eu pensei Não eu pensei Na muralha A batalha A barreira Não tem fronteira Quando Deus me esquece de avançar Não eu pensei Eu sei Mas é gigante Que esse derrante Não fica de pé Eu tenho a fé E eu sou um dia só da fé A batalha Está chegando a hora E Deus muda a história Chegou o tempo É um novo recomeção Não se liga Deus está na família Aqueles que não vai amada Por você São eles que vão dizer Chegou o tempo Agora E chegou o tempo Agora E chegou o tempo É hora que vai É hora que vai E a hora 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 É hora E o tempo De Deus Pra você Senhor É tempo De restituição Do bem Como A tua vida Deus terá Restituição Restituição É ministro Só De a tua vida Chegou o tempo Vocês Estabrei Eu Eu Meninço Toda a tua vida So Deus De eu Amado Deus A gente está chegando, está chegando, meu Senhor, está chegando, está chegando, olha que o Senhor me assaiou. Chegou o tempo, agora chegou o tempo, agora chegou o tempo, agora chegou o tempo, eu estou te escolhendo, pra você se calar, seus amigos que queriam ver a tua terra, vou dar o tempo de Deus pra você chegar, é tempo de restituir, é o início sobre a tua vida, a tua casa, A mão da sua vida A mão da minha saia A mão da minha saia A minha destruição A tua vida Chegou o tempo Aleluia 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 Oh, glória Quem vai fazer Coisa tão grande Que até você Vai ficar capaz de matar Aleluia Aleluia Parece que não tem mais jeito Mas Jó também Foi assim mesmo De repente Chegou a notícia mal Jó saiu perdendo tudo Alguém olhou e tem que ser pecado Aí Jó disse Ainda que ele me mate Nele Esperarei Ainda que ele me mate Nele Esperarei Jó perseverou Jó ficou na porta E o Senhor te disse Nesta noite Persevere Fique na porta Fique na brecha Que vai fazer É Jesus Eita O diabo até levou Porque Deus permitiu Mas a ordem de Deus Vai chegar E vai ser melhor Do que aquilo Que você perdeu Você crê Eita Que budei Não assim Vai ser maior Vai ser maior Vai ser melhor Eita Deus está tirando O crente do quadrado Nesta noite A babada Deus quer Eita Você crê É noite de restrição Eu não sei o que foi Que você perdeu Mas o Espírito Santo De Deus O que eu vou fazer Vai ser tão grande Vai ser tão lindo Ele vai restituir A tua saúde Ele vai restituir A tua família Talvez o teu casamento Não tenha jeito Aos teus olhos Parece que está tudo perdido Mas Jesus chegou Para fazer mudança Jesus chegou Para fazer algo Não tu crê Então agora Comigo Restituição Tá Tentando bem forte Eu ministro A sua vida Chegou o tempo Meu irmão Vai Restituíça Restituíça Eu ministro Sobre a tua vida Chegou o tempo Meu irmão Restituíça Restituíça Eu ministro Sobre a tua empresa A tua casa A tua família A tua comunidade Do teu bairro Satanás Perto Pouco até hoje Mas hoje Ele está colocando O ponto final Até aqui Satanás E não mais adiante Alá O que vai fazer Quem vai chegar Ao meu tempo Restituíça Restituíça Eu ministro Sobre a tua vida Chegou o tempo Chegou o tempo Restituíça 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 Eu ministro Sobre a tua vida Chegou o tempo Levanta a mão Brasília E dá o dado De glória Para Jesus Aí Oh glória Oh glória